Um grupo de professores licenciados de São Vicente entregou um abaixo-assinado endereçado ao Ministro da Educação a reivindicar a sua reclassificação. São docentes que concluíram a licenciatura entre 2016 e 2020 e que até agora não progrediram na carreira. O abaixo-assinado, com 27 assinaturas, pede a reclassificação de professores do Ensino Básico Integrado que fizeram licenciatura a partir de 2016 e que até hoje estão com as carreiras estagnadas. O documento, dirigido ao Ministro da Educação, Amadeu Cruz, foi entregue na Delegação Escolar de São Vicente. Nós somos um grupo de professores licenciados que licenciamos desde 2016 até 2020 e, passados cinco anos, ainda não vimos a nossa situação regularizada. Por isso, nós estamos a reivindicar para ver se essa reclassificação saia no BO. Nós fizemos a formação porque o Ministério nos incentivou por causa da implementação tanto do BO, tanto do Estatuto Pessoal Docente, como também o alargamento do ensino de sexto para o oitavo ano de escolaridade. Os professores estão agastados com espera e sob pressão. Muitos fizeram licenciatura à custa de empréstimos bancários e agora têm dívidas para pagar e, sem reclassificação, não há melhoria salarial. Somos chefes de família. Já tínhamos dívida com o banco para financiar a habitação. Fomos para o banco de novo para podermos fazer a formação e ainda até hoje não temos retorno para podermos pagar as nossas dívidas. Nós somos professores de 7A, 7B, 7C e outros com uma categoria menor. E fazendo a formação, indo para a nova A, nós vamos ter um aumento, talvez a volta de 15 mil escudos ou mais. Por isso, nós estamos numa situação que queremos ver essa situação resolvida desde já. Esta é a primeira ação deste grupo de professores na luta pela reclassificação. Agora, aguardam pela reação da tutela.